Hoje é dia de pegar lenha, reformar essa casa, e inclusive eu quero ver se eu tiro algumas coisas daqui. Vou tirar isso aqui, que é nada. Só um regador que eu tenho que usar ele agora. Porque a gente também vai pegar muita erva e flores no caminho pra poder vender. E como vocês lembram, a gente precisa vender muita erva e flor pra trazer mais moradores pra esse florejo. Exatamente. Tem outra coisa que tem como você trazer moradores. Que que é esse? Mato, você pegou um mato. Ah, certo. Tem que jogar no lixo, senão o povo vai jogar tudo no chão. Aí você viu que é menino, pega mato, vai no meio da rua e joga lá. Ele é menor gente, né? Porco, né? Se eu fosse prefeito, você já viu a fazenda dele? Parece um chiqueiro, tem umas batatas lá pra ir comer, eu acho. O povo não tem mais nada que fazer. É falar da vida do povo do menino. Olha, você esquece que você tem que regar a coisa. Esse que é o problema, né? Que eu acabo com a mina aqui. Por isso que eu falo plantar e desperdício quando você tá focado em outras coisas. É verdade. Dá pouco dinheiro, né? Na real. Pois é. É porque você não tem um solo fértil. Esse solo é médio. Tira nesse arenoso, que é ruim mesmo. O melhor solo, ele é mais marronzinho, mais escuro. Mais escuro ainda que esse. Aí ele dá... Tipo, um nabo custa... Dá 240. Tá louco. Que roubo. É, meu amigo. Aí dá dinheiro, hein? Por isso que eu zerei com dois lotezinhos de 3x3 do lado do rio. Eu vou guardar o carregador também. Depois eu pego ele. Sim, sim. Verdade. Não vale a pena, não. Fazer hindi. E lá eu vou comer todos os abacaxi que eu puder pra recuperar esses amigus. A gente fala que é abacaxi, mas ele tem outro nome, na verdade. É, é abacaxi. Se não era, virou. Abacaxi é coisa história do vale. Porque japonês nunca viu abacaxi, não. Sabe o que é isso? Não sabe, não. Mal viu vaca. É um conceito que... Eles olham pra vaca e... Aquele bicho tá da China, né? A gente só come carne de porco, sabe? Só peixe. Peixe e porco. Não, porco é coisa chinês. Eu como também. Chinês tava lá. Você acha que... Ele aponta em o quê? Chinês. É pesquisa, velho. Cuida disso. Você vê que você tá uma guerra daqui a pouco. Mas você vai falar que no Japão também só tem coreano, aí você vai ver. Mas não é? Ó, abacaxi, já pega aí pra comer. Come logo, já, né? Pra compensar... Não, não come o mato. Meu Deus, velho. Eu tava do lado do abacaxi. Tem que usar a mira, meu filho. Você tem que mirar uma barra. Você joga aqui. Ah, joga aqui no campo humanitário. Já vai dar nada, não. É mato. Aí, de boa. Beleza. Come isso aí, já pega a sua machada e corta aquela lenha ali embaixo. Vai limpando esse slot aí. Já deixar esse troço equipado. Que ripa, meu filho. Ele gosta de... Ele leva o tempo de eu comer. É, ele quer saborear o negócio até o fim. Ó, quanto à madeira, você pode cortar praticamente qualquer coisa que não seja aquele tronco enorme. O grosso aí, tipo aquele ali, né? Que tá na minha frente ali. Tipo qual? Esse... Essa árvore ali. Não, a árvore você consegue. Consegue? Consegue. Uhum. Só que demora mais. Isso aqui corta? Corta. Olha, dá dois ainda. Da hora. Pois é, esse machado quando você corta qualquer coisa. Outra coisa que explodiu a minha cabeça na época, você tem que lembrar que não existe a história do vale ainda naquela época. Sim. Onde que eu vejo a madeira? A madeira? Peraí. Aqui, né? É aí, ó. Cinco. Cinco. Que isso, velho? Isso aqui é quarenta. Absurdo. É... Você tem que lembrar que naquela época não existia a história do vale. E pra mim esse jogo foi revolucionário em você poder cortar a árvore pelo tronco. Uhum. É verdade. Você chega na árvore inteira e mete a machadada de lado nela. Quer ver? Bota aí. Aqui nas outras... Peraí, deixa eu só ver se eu como alguma coisa. É até mais charmoso que o Stardew Valley, porque o Stardew Valley é a mesma animação, né? Exato. É sempre assim, na vertical. Esse aí, se você corta uma árvore, ele vai na horizontal, tipo um lenhador mesmo. Eu acho isso muito legal. Você pode pegar essas lenhadas e guardar. Não, não pode não. Não tem como devolver pro negócio. Ah, não tem como colocar lá? Não, não tem como. Não adianta nada. Mas seria legal se tivesse como. Ah, isso seria muito fácil. Acho que é por isso que eu não tenho como. É. Porque senão seria ridículo, né? Corta isso aí. Ah, eu tô injuriado porque não vai dar pra cortar quase nada, velho. A estamina é muito baixa. É, meu amigo. Você tem que... É um bom inverno. Você foca nessas coisas. E aqui tem muitos. Por exemplo. Meu Deus, animal. Ele tem estamina e ainda gasta o que não tem. Gasto. Ó, a estamina consome muito fácil nesse jogo. Mas eu gosto. Chega um ponto que você não sente mais. Você realmente evolui muito em relação à estamina. Comendo as fortinhas lá que é uma estamina. Muita gente não vê esse jogo como RPG, né? Só que meu amigo, é muito. É, pois é. Você evolui, né? Você evolui suas ferramentas. Sim. Você evolui suas taminas. Você tem um sistema de evolução muito grande, né? Sim. Não é? Você tem evolução, pra mim, tá perto de ser um RPG. Não, na verdade ele é, né? Eles consideram ele como RPG. Consideram? Consideram. Eu considero RPG, mas solto, sabe? Tipo, eu não chego assim. Ó, esse definitivamente é um RPG. Pra mim ele tem elementos que lembram um RPG que pode estar dentro de um RPG, mas eu não considero um RPG. Eu até considero, velho. Eu acho que ele... Eu acho que falta um pouco mais de crescimento do personagem. Um lógico que é bem mais completo que ele é Star The Valley, né? Aquilo lá é indiscutível. Não, é... É um RPG. Tem XP pra cada... Sim. Cada coisa que você faz no jogo. Total. Mas esse jogo ele é bem RPG mesmo, no sentido... Ah, é a erva lá. No sentido... Você tem que evoluir... E para de andar com a machada na mão, porque você tá perdendo muito tempo. É verdade. É... Você evolui as suas armas. Você tem que evoluir o XP delas. Uhum. Pra poder reformar e melhorar elas. Isso por si só já é um RPG, né? Pra caramba. Você aumenta a sua vida, o que também... Qualquer tipo de... Aqui ó, esse é o único tronco que você não pode cortar, esse gigante aí. Não, é engraçado. Você corta as madeironas, esse troço que já tá meio que cortado, você não corta. É o próprio fazer lógica e se cortar, né? Tá bom. Deve ser porque é muito dura. É. É... Carvalho esquisito aí. Eu acho que você não vai conseguir derrubar uma árvore nessa estamina aí, não. É, só um pouquinho, né? Se eu achar. Uhum. Vamos ver se eu ajudo pelo menos uns 30, que os 10 eu compro, né? Lá, pra completar... Pra arrumar essa casa lá. É, hoje não sai 30, não. Ah, nunca. Há uma erva ali, uma flor aqui. Vamos passar, tem que passar aqui no cantinho. Se esfregando no cantinho. Deixa eu guardar esse machado. Eu fico com ele na mão, porque eu sempre achava, vou encontrar uma árvore. Não me encontro. Uhum. Pois é, cara. E... Às vezes me dá saudade de jogar Back to Nature de novo. Ou de PS1. Mas quando eu começo... Agora que eu entendo em inglês, que eu entendo o que eles estão falando... E também tem a versão traduzida, né, em português? Tem também. Mas quando você entende o que eles estão falando, você começa a ver que... Você começa a ver as rachaduras na casca da coisa, sabe? Não é a mesma coisa, né? Você não imagina mais. Não. Antigamente a gente completava muito com a imaginação. Mas eu ainda acho o Back to Nature mais charmoso que esse. Eu acho que a apresentação dele, o jeito que... Os sons, o jeito que os personagens falam, eu acho mais charmoso. Mas parte disso é por causa da trilha sonora. A trilha sonora do... Nossa, você vai morrer. Nossa, filho. Não posso fazer mais nada. Não, guarda esse machado e vai embora. Eu acho que se você tropeçar na gremia do caminho, inclusive você morre. Não, e se... Nem tropeçar ali, acho. Se guardar o machado, eu já morri. Eu acho que... Vambora. Não. Porque a trilha sonora de Back to Nature é muito mais interessante. Ela é original, ela é feita pra aquela experiência. Essa trilha sonora desse jogo, as músicas são meio que... Se eu levantassem o risco de... Nossa, eu... Não, isso é besteira, velho. É um negócio no chão. É gato. Não, e se fosse uma pedra, tudo bem. Mas uma erva... Se eu ganhei dinheiro, já era. Eu perco alguma coisa? Não lembro. Por favor, não faz eu perder os itens. Não tenho a melhor ideia. O Doutor agora... Que é esse é o irmão, né? Uhum. Uxuid... O que tá escrito aqui? Escreveu isso pra baixo. Uxuid. É muito ouço, não sei ideia. Mas... A trilha sonora desse jogo, eu acho que ela é fraca. As músicas... Não são muito inspiradoras. É bem fraquinha mesmo. E os efeitos sonoros são muito... Chatos. Né. Essa música aqui mesmo que você tá tocando agora, tá bem... É o que eu te falei. Pã, 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 pã... Não é isso. Você tá consciente, Oksimaru? Não, tô não. Tô zumbi em pé. Você desmaiou porque você trabalhou demais. Você precisa tomar conta do seu corpo. Um japonês me falando isso, né, cara? O cara vive no hospital. Você deveria ir pra casa hoje e realmente descansar. Quando você se sente cansado, você deve parar de trabalhar tão duro. E quando você não dorme o suficiente, você fica cansado mais fácil. Então vá pra cama mais cedo. Entendido? Isso de México é muito boa. Inclusive, não sei se você chegou a informar no outro vídeo, ele é o mesmo do Back to Nature, né? Exatamente. Que bom que você lembrou disso. Eu não falei no primeiro vídeo, mas esse Alex é o mesmo doutor do Back to Nature, né? O que... Era o seu rival com a Ellie. É, ele saiu do vilarejo lá pra trabalhar nisso. Sim. Aí deixou outros outros lá com... Não, a Ellie se cuida dele, pô. É. É verdade, né? Uhum. Ok. É... Se cuida. Agora é o tchauzinho. Faz daqui. Vai embora. Show, show, show. Eu não quero paciente nesse hospital, não. No hospital, ele é exemplar, ele fica... Ah, você ganha uma nota por desmaiar. Tá bom, filho. Valeu a pena. Não, é lógico. Limitação. Você falhou e desmaiou. Mas às vezes o que é importante na vida... Mas é às vezes importante na vida também. É importante desmaiar. É... Uma nota pra construir o seu futuro, mesmo depois de você ter caído. Não, agora que é importante desmaiar, é legal, velho. Não, tem que desmaiar. Não, é, faz parte. Menino bom é o menino que desmaia. A falha faz parte. Só que é o seguinte. No dia seguinte... Eu perdi o dia, né? No dia seguinte que você desmaia, você cansa mais rápido. Então agora, esse dia, sua estamina vai ter... Eu peguei o cachorro e você viu que desgrama que deu. Sua estamina vai comer muito mais rápido hoje. Que dico. Vamos lá. Deixa eu vender esses negócios aqui. Nem dinheiro eu ganhei, né? Isso que é lamentável. Só X, A, X, A, X, A. A gente tá gravando já tem muitos dias e vários episódios, pessoal. Então eu já não tô pensando mais a mesma coisa, não. Já era assim, já era normal. Mas tá pior. Puxou o machado, não vende machado não. Acabou. Eu perdi alguma coisa, velho. Acho que eu tinha pegado mais coisa, né? Não sei. Não, acho que você só pegou mais madeira mesmo. Vou pegar o regadinho. E madeira foi direto pro negócio. Na verdade. Com guarda aí e tal. Pegue o regador. Tem que se forçar um pouco, pelo menos, pra cuidar das plantinhas. Ah não, mas isso vai dar. Ai, tranquilo. Pois é. Mas é, tipo, eu acho que a trilhação da área desse jogo não é tão forte. E eu não pus a cadeira, né, velho? Era no outro vídeo lá. Nossa. O nosso suspense vai ficar pro final do vídeo. Muito record. Foi mal, gente. Nossa, é mesmo, né? A gente guardou o suspense no final do último vídeo. Muito geral do Brasil lá, do Galvus lá. Pro final do vídeo seguinte. Sacanagem. Pois é. Agora vai pro final também. Não quer saber, não. Mentira, não. Terminando de regar aí, a gente vê. Já vê agora. Só regar, galera, porque... Não dá pra fazer nada, quase. E eu quero passar em cima das plantas. Mal acostumado com o Back to Nature. Back to Nature? Back to Nature, não. Tardew Valley. Back to Nature é mais radical ainda. Cê é pior ainda. Plantanabo, cê não consegue andar em cima. Ah, não sei o que cê tem agora. Big grade. Uma bota que deixa cê andar aí, cê não dá. É. E pior que, cê vê que eu vou ficar... É dia 15 já, né? Dependendo do tanto que esse negócio aqui demorar a nascer, eu vou ter que deixar aquela semente guardada ali. É, no baú, pra outra estação. Pelo menos... Eu só vou limpar essa fazenda, depois de colocar a cadeira. Pelo menos esse festival, é... não precisa levar nada. Cuida de cavalo. É verdade. Vai um cavalo, mas cê não tem cavalo, nem tá perto de T1. Não vou fazer nada lá. Nem não, é lá no diário. É, eu quero só pegar esse aqui primeiro. Porque eu vou dar uma limpa da fazenda. Beleza. Pega o fósforo, bota fogo. É verdade. Mas aqui no Brasil, eu fico com o bota fogo. É, aqui no Brasil, qualquer coisinha, o povo bota fogo na esquina lá. Ficou matado. Ô, cê tá enchendo minha casa de cinza. Cuida da sua vida, ô palhaço. Cê tira a satisfação que eu arrancou um revólver, né? É, aqui é revólver mesmo, fiquei faroeste. Aí, cadeira. É, é o quatro patas. É, bem feio, meu. Aqui é a minha. É, bota em cima. Não sobra um espaço pra passar, não sobra? Ah, de boa, cara. Na verdade, eu vou colocar aqui, né? Ah, mas tá bom. Eu colocaria em cima. Dá um zigue-zague perfeitinho. Colocado, então. Serve pra nada. Nossa, ficou ótimo, filho. Pois é. Mesinha tá bem feia. Tem coisinha pra colocar em cima de mesa? Com bem feia? Eu acho que tem, mas não tenho certeza. Essa casinha é muito charmosa, velho. Sim. Enquanto você reformar, se eu for reformando, então. Sai! Essa caixa fica se prendendo na cama. Ah, fica, não tinha uma pegada. Já deu. Agora vamos limpar. Uhum. Vamos ver esse bagulho aí. Limpar o lote, 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 lote. Limpar. Ele, pra mim, tá sendo o Reverse Tumon mais Animal Cross que tem. É esse aqui. Você tem muita interação com o caso. Uhum. Ele fala. Esse aí não é só lote não, filho. Esse é espaço público. Vai lá limpando isso aqui, ó. Não, eu tô com raiva disso aqui. Você tá consumindo seu stamina muito rápido. Mira. Mira. Bonitinhas as plantinhas. Esse moleque tá morrendo. O que que dá pra fazer? Ah, eu quero ver quanta de madeira que eu tô lá, porra. Dá pra você colher mais erva e vender mais erva. Vou colher a madeira ali agora. É, pega o machado aí. Colher essa madeira. Dane-se a sua estamina. Tem que dar o seu melhor. Vamos lá ver se acho mais algumas dessas. Será que você consegue destruir aquele tronco ali do lado? Ele gasta tanto? Será que compensa? Não, velho. Acho que não, hein. Tenta aí, vai. Vai, vai, vai. Tenta, tenta, tenta. Tem que ver. Tem que arriscar, cara. Eu não posso cair de novo pra ir pro médico. Ó, ó, ó. Vai dar. Será que dá? Porque depois tem que destruir o que formar. Caiu o último. Não deu nada, né? Vai dar nunca. Se você achar um pequeno, dá. É, come alguma coisa. Se você tivesse. Não, um pequeno você vai cair, cara. Você tá regastando o dobro do normal. Vamos ver se eu achou alguma coisa pra comer. Tem que comer. Tem um pequeno aí, mas você tem que... Só de levantar a comida, a gente não já vai ficar comendo. É perigoso mesmo. É muito exagerado, velho. Nessas horas... É, sim, exagerado mesmo. Nessas horas era bom ter um restaurante. Só que não abriu nenhum restaurante ainda. Sim. Ó, um cogumelo. Será que eu venho no outro? Não, esse ainda não. Come. Não dá pra comer? Tem que cozinhar. Leva pra sua casa e cozinha ele. Será que é fácil? Deve ter uma receita com cogumelo. É mais idiota do mundo. Se não tiver, você puxa uma fogueira aí e bota ele lá. Que deve estar. Cogumelo, cara. O que os japoneses mais comem cogumelo e peixe? Ele só sabe fazer tudo com cogumelo. Exatamente. Vai pra ele direita ali, ó. A sua casa dá pra ele direita. Aí, ali pra baixo. Deve dar pra fazer ele com faca. Fati ele, come. Eu queria ver se tinha mais alguma coisa aqui. Eu peguei e come direto. Ah, sim. Pra misturar com cogumelo, né? É. Mas vamos embora. Ah, lá tem um passarinho ali. Fazer um chá aqui. Um chá? Ah, eu sou tão inocente. Vai na faca primeiro. Faca? Cortar? Pra que isso? Ué. Nem tá aqui. Vira, vira. Não, vira com analógico. Ah, tá. Sim. Isso. Agora põe. Não, não dá. Pode tirar. Weird é ruim. Hum, entendi. Mesmo você não conhecer. Vá lá, vai na panela. Vê se dá pra fazer na panela. Só um cozidinho. Virei analógico. Não, falhado. É que falta ingrediente. Ah, eu acho que nunca vai ser só aquilo. Feio é porque falta ingrediente. Weird é que não serve pra nada naquele dia. Cara, sabe o que eu tô impressionado? Quinze dias. Não chove, não. É Goiânia, velho. É primavera. Não, era pra chover. Um manchuzinho. Falar assim. Japão. Japão chove demais. No verão. Aqui. Não, põe esse jabumelo. Não precisa fazer nada. Não, eu já vendei. Beleza. E aí, o cara tá cansando. Não consigo levantar mais nada. Ai, levantar é com as coisas. É difícil, Marcos. Vai na... Vai no negócio aí e compra um ovo. Não dá pra comer, será? Cozidão, velho. Mas morre em cozinhar antes. Que isso, menino. Não vai gastar estamina não. Ao invés de mandar o item... Vai comprar um ovo. Eu tô pro outro lado. Pra cá. Lá do oposto onde você tava indo antes. Sobe. Esquerda. É subir ou não jogar mal aqui na sua casa. Aqui é a sua casa. Ali é o rancho. Casa, rancho. Casa, rancho. Vai por aqui. Que tá a entrada da parte dele. Isso. Não vai por aí, não. Deixa eu subir. Um parqueio que você quer subir aí. Você entra só pelo outro lado. Aí. Pra gente fazer a comida. Já acabou o dia. Dá nada, filho. Tem ainda o tempo ali. Tem que rolar um pouquinho. Tempo de vídeo. Põe esse cara aqui. Compre leite, ovo, alguma coisa. Ó, leite já sou melhor. Cadê? Product. Product. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. É medicina animal. Eu queria tomar já esse aqui. Ó, tem queijo, maionese. Não, leite tá mais barato. Nossa, parece essa maionese. Ovo. Ó esse leite aí, 300. Só o ovo tá bom. Será que recupera, né? Vamos ver. Ovo sozinho não, mas... Eu tenho certeza que dá pra você enfiar na panela e cozinhar a porcaria do ovo. Eu não tenho certeza de nada, filho. Sempre misture. Não, nunca vai fazer um ovo cozido, assim, simples, não. Tem que ter sal. Japonês não. Não, japonês não. Japonês come tudo do jeito que vier ao mundo. Tá do chão, já come. Desce aí. É, pois é, né? Se nasce na terra, dá pra comer. Que que é isso, meu senhor? É o Carl. Oi. Olá. Você veio... Eu esqueci a voz dele, já. Você veio esse caminho todo aqui. Pra poder conduzir um rancho. Vamos ambos trabalhar juntos pelos nossos sonhos e dar o nosso melhor. Tá parecendo o menino que o... Que é um bateco dançar, hein? Que é o lanche, menino lá do... Comprar DVD pirata lá. Que o... O Canelo imitou lá no... Ah, sim, é. Três por dez. Três por dez. Vence aí. Quase isso. Eu não lembro de todas as frases do Canelo, mas... Não, deixa aí. Se você tirar daí, você levantar na mão. Vai no direto na... Dá pra fazer ovo com cogumelo. Talvez dê. Talvez não dá, ué. Deixa eu saber. Botei cogumelo e ovo. Ó, ovo cozido. Já dá pra fazer. Tá, já não... Vamos ver. Tenta cogumelo. Tenta cogumelo. Não, falha. Tá faltando ingrediente. Dá pra fazer ovo com cogumelo, mas falta alguma coisa. Só ovo cozido mesmo. Que bonito, velho. Não é bom que eles fizeram até uma animaçãozinha de fogo. Sim. Não, o formato disso. Não, é um ovo ainda. O negócio é porque lá no Japão é comum eles... Fazerem esse desenho no ovo quando eles cozinham. É... Tudo no Japão é arte. Então eles desenham tudo, entendeu? É porque... Você cozinha pela primeira vez. Nossa, eu ia falar assim pra ele. Você vai comer. Come, parte a X. Tem que comer perto da mesa, filho. Eu sou educado. Ó. Deu bom, deu bom. Deu bom. Dá pra trabalhar mais um pouco. Pois é, dá pra... Vai dar 30 minutos. Não era pra dar isso tudo, não. Mas vai. Isso é matéria. E aí? Ah, não. Já viu a cadeira, né? Eu tava achando que tava no suspense da cadeira ainda. Sim. Suspense da cadeira. Deixa eu ver essas portais. Vende esses cogumelos. Versão Brasileira. Vai deixar de ser... Pega, 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 pega. Não foi em cima, né? Não. Mira. Ovo chato. X. Pronto. Dando xilique aqui. Cara, se você comprar uns três ovos, dá pra recuperar tudo da estamina, praticamente. Esse é legal, porque se importa comer, né, velho? Não, não vou pegar essas porcaria, não. É, é, isso que é interessante, pô. Como tudo consome estamina, e ela cai muito rápido, ela valoriza a comida. É. Não é à toa que esse é o Villarreal, a gente tem dois restaurantes. Sim. Mas... Espero que não seja um caro, né? Porque no Back to Nature, meu amigo, você comer lá é... Não, eu direto nesse jogo parava no restaurante pra comer um pedaço de pizza, porque eu queria trabalhar mais. É, é uma pena que isso aqui é tão bom, que uma machadada você corta ele, mas é tão pouco. Pra cá tinha um também. Tinha um? Direita, é isso, continuando pra direita. Direita. Não, eu pensava que era mais pra baixo. Tem madeira na praia, não. Vai ter só corais. Quem disse corais não é uma madeira? É. Porque não tem argumento, tem que ficar calado, mas eu quero ganhar. Esses meninos que fazem geografia, eu acho que é biólogo. Não, quer ganhar argumento, não é questão de ser biólogo, não. É brasileiro, né? É, exato. Aí agora você sorteou. Olha aqui. 1 a 1. Eu não sei se tava dando uma mira, mas deu, tava. Deu, deu. Deu tudo certo. Só mais um. Não sei nem quanto que tava, eu tô falando só mais um. Vai até acabar a estamina, né? Falta muito ainda. Cadê ele aqui? 16. Meu Deus, velho. Nem metade. É, eu vou comprar mesmo. Que é a casa pra ontem. Eu queria ir pro próximo vídeo, mas... O dia que eu tô vendo aqui... Talvez dá. Não, se você for comprar no próximo vídeo, dá. É, eu precisava juntar mais um pouquinho, né? Tomara que no próximo vídeo nasça as bagaças, né? É, o melhor lugar é na montanha, mas... Até você ir lá e voltar, já acabou... Já é 6 horas. Já é meia-noite até você ir lá e voltar. Dá pra você cortar isso aí. Só que seu estamina não deixa. Seu estamina não vai deixar. Não vai deixar do jeitinho. Esse espinheiro é mais duro que o normal. Ele dura mais. Porque são mais duros. Ah, não vai aparecer a porcaria. Porque isso é só um aqui, não tem? Vambora. É, é difícil. Qual é desse marchado? Porque você tá andando muito lento. Será que andar com a arma equipada, ele gasta estamina? Eu não vejo descendo. Eu acho que não. Tá, acho que não. Só é mais lento mesmo. Se fosse, era sacanagem demais, velho. Ele não tem. Tem que ser sacana mesmo. Tem que ser sacana mesmo. Tem, pra você poder parar e gastar dinheiro com o restaurante. Vai pra cima. Mas pode ir pra direita mesmo. Tem uma entradinha ali. É, um. Arrebenta-se aí. Vamos cortar agora. Na verdade, era só apertar. Uhum. Eu tava em cima. Aê. Ei. Vamos lá. Aqui, outra aqui. Bem ali em cima da pedra ali. Pra trás das árvores escondidas. Eu vou, depois de reformar essa casa, eu vou dar mais atenção pra... Pra alguém. Presentear alguém. Alguma menina. Ó, ó, ó. É verdade. Tá chegando a hora de você escolher a sua pretendente. Já tá passando a hora, né? Mas passando tá. Nunca tá, né? É um ano, né? Uma nota por cortar a árvore. Parabéns, você corta muita árvore. É que, tipo, você tem que dar uma pena igual você dá pra casa, né? Tem. Mesma coisa. Só que tem um minigame pra você conseguir a pena. Legal, filho. Dá mais interação, né? Eu só compro no supermercado. É porque... Não, pra lá. Sua casa é pra cá. É porque... É uma pena e é meio que... Você tem que escalar uma montanha pra cá. Sua casa é pra cá. Tá certo, ele. É... Você tem que escalar uma montanha. E pegar a pena de um pássaro lendário, sabe? Nossa. É uma parada meio super simbólica. É uma parada bem japonês de pedir em casamento. Sim. Cara, tem que passar por todos os problemas da vida. Ele tá chegando a 20, né? Faltava só 20. Mas tá bom. Mas dá. Quem ganha dali um de 20? Propriedade. Ah, é porque você tem um lote dos 20 lotes que dá pra comprar. Tá louco, velho. Dá pra comprar 20. Dá pra monopolizar essa cidade. Eu sou o Trump. Faz um monte de Trump Tower na cidade inteira. Eu ia colocar um muro em tudo. Aí ele... Manda o prefeito ir embora, né? É. Palhaço. Então é isso aí, galera. Acho que já deu por aqui. Tô doido pra ver essa casa, como vai ficar. Vamos dormir aí, então. Então bora. No próximo vídeo vai dar pra gente pedir pra reformar, mas eu duvido pra gente ver a casa. Mas então a gente já foca em procurar uma pretendente no nosso personagem. É verdade. Vamos decidir quem que vai ser. A escolhida. Porque aqui, né... Mas é que é negócio. Não entrou muita mulher ainda. Por isso que eu falo que tá cedo. É verdade. Focar nas ervas lá pra aparecer mais... Focar nas ervas. Vamos embora com essa. Por enquanto não tem casado. Falou, gente. Valeu. Valeu o like, hein? Tchau.